Olha o som, olha o som, ó. Quem é que tá cantando? É o Zezé. É o Zezé. E a história que nós vamos contar é desse grande artista, o Zezé, que a Bela conheceu no aeroporto. Escuta só mais um pouquinho, ó. Sabe cantar? Eu não vou, né? É cá. É o Zezé que nós vamos contar a história hoje. Presta atenção no que aconteceu com a Bela. Ela tava no aeroporto. Vem comigo que essa história você vai acompanhar agora. O encontro com o cantor Zezé de Camargo, da dupla com Luciano, foi registrado pelo celular da Maria de Fátima. No vídeo, o artista conversa com a família e até amarra os cadarços da Bela Marini, de 5 anos. O cantor está acompanhado da esposa, Graciele Lacerda. O Zezé, filha, amarrando o seu sapato. O Zezé, filha, amarrando o seu sapato. O Zezé, filha, amarrando o seu sapato. Mas conta pra mim como é que foi essa história. Vocês iam viajar pra comemorar o aniversário dela, é isso? Correto. Aí, chegando lá, ela tava super empolgada, né, pra, assim, pra pegar o avião, porque ela andou de avião, ela tinha um aninho, né? Ela tava super empolgada, feliz, correndo no corredor. Quando eu me deparo, eu já vejo o Zezé interagindo com ela, conversando com ela. E, assim, a gente é muito fã dele, né? Imagina, você vai viajar, quando chega no aeroporto e depara com ele, e ainda, assim, ele maior, maior amor com a minha filha. Eu fiquei super emocionada, assim, de ver o tanto que ele é humilde. O encontro foi uma oportunidade única para a mãe de Bela, que é fã do cantor. Eu fiquei muito emocionada, tanto é que eu sou fotógrafa, eu não lembrei, hora nenhuma, da câmera, sabe? A câmera tava na minha mão, eu tava com a câmera que eu tava vazia, né, a câmera pra me tirar a fotografia da minha filha no litoral. Só que eu não lembrei, eu fiquei estarecida, assim, de ver ele, e, assim, com aquela humildade toda. Eu já era fã, né? Agora, então, eu sou demais, fã demais dele. Ó, essa história rendeu tanto que a Bela fez até um desenho pro Zezé. O que que tem nesse desenho, Bela? Conta pra mim aqui. O que que tem? Deixa eu mostrar aqui pro Sérgio Márcio. O que que tem aqui no desenho? O Zezé? O Zezé. O amor dele. O cachovinho dele. O amor dele. E o avião. O avião e o passarinho. E aí, você tem um presente pra entregar pro Zezé, não é? Uhum. Que presente que é esse? É o que que é isso aqui? É o coraçãozinho. Esse aqui é pra eu entregar pra ele? Aham. Eu vou levar, tá? Não sei se eu consigo, tá? Porque você consegue, é forte, porque eu sou... Vou tentar, viu, gente? Então tá aqui, ó. A caixa... Eu vou levar, tá? Viu? A balinha aqui do coração e o desenho que a Bela fez, ó. Ilustrando o encontro que ela teve com o Zezé, o avião e também aqui o nome dela. Bela e Zezé. Será que a gente consegue entregar pro Zezé esse presente? Será, filha? Hã? Você quer que entrega, né? Aham, sim. Pausa agora na história do encontro com o Zezé para experimentar um prato feito pela Maria de Fátima, especialmente pra nossa equipe. Chegou a hora de fazer uma coisa que eu quase não gosto, viu? Comer na reportagem. A Bela, inclusive, desenhou aqui, ó. Me desenhou e desenhou também a cobra, não foi, Bela? Uhum. A cobra Nili. A cobra Nili. E a mamãe dela fez um prato gostoso. O que é isso aqui que você fez pra receber a gente aqui? Papioca com carne seca. Eu sei que você adora comer nas reportagens. Eu vejo você por aí, comendo em todo lugar. Eu queria que você comesse aqui também. Gente, será que eu tô ficando mal falado? Pera aí, que eu tô comendo nos lugares. Ó, e tapioca é saudável, viu, gente? Ó. É assim que pega, gente? Pra não... Pera aí. Segura aqui. Quero. Me ajuda aqui. E o cheiro tá muito bom, viu? Especial. Com bem cedinho. Com dô sedinho pra fazer tapioca. E tapioca é saudável, não é? Muito, muito saudável. Muito saudável. Tá cheirosa. Meu Deus, que delícia. Segura aqui pra mim experimentar. Segura aqui. Vamos ver se... Aí. Ô, gente, a gente sai pra fazer um tipo de matéria e faz outro, ó. De culinária. Viu? Se vocês quiserem me contratar só pra fazer matéria de comida, eu tô. Hum, hum, hum. Quer um pedacinho, Sérgio Márcio? Hum? Que ele não vai comer, não. Ó, vou abrir aqui pra você ver o recheio. Olha aqui. Vou abrir, ó. Olha aqui. Se eu fosse o Zezé, aproveitava pra vir comer a tapioca da senhora, viu? Vem, Zezé. Vem, vem, o Loares. A gente tá te convidando pra vir aqui com a gente. Tá bom? Gostando dessas pautas, viu? Tá tudo provado por aqui. É boa a tapioca da mamãe? Aham. Uma delícia. Sim. De volta à história, a família tem um sonho. E tem mais sonho por aqui. Tem show marcado do Zezé pra acontecer em Goiânia. E aí? Vai ser dia 23. Rústico. O Zezé. Eu queria muito participar. Muito mesmo. Assim, eu quero fazer um apelo pro Oloares, pra Cobra Nini. Eu quero fazer um apelo pra você também. Conseguir que a gente, um ingresso, nem que seja lá no fundinho, pra gente participar dessa emoção. Então, ouvir ele novamente. Eu tô muito emocionada. Eu quero muito ir. A gente quer ir. Molhar seu rosto, desmanchar.